Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta segunda-feira 27 de junho. O presidente em exercício Michel Temer se reúne hoje com ministros para tratar sobre temas ligados à infraestrutura. Paola De Horte tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. A semana começa com mais uma reunião dos núcleos temáticos criados pelo presidente em exercício Michel Temer para tratar de temas transversais, ou seja, temas comuns a mais de uma pasta aqui da Esplanada dos Ministérios. Hoje, às 10 horas da manhã, acontece a primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura. Na semana passada, já aconteceram as reuniões do Núcleo Institucional e do Núcleo Econômico. E Brasil e Reino Unido pretendem estreitar as relações comerciais e aumentar os investimentos. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com o embaixador britânico no Brasil, Alex Ellis. Eles falaram sobre a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre Brasil e União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. O embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento de projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso no sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pela Itamaraty, de reforçar em novos moldes uma relação estratégica entre o meu país, que é a quinta maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho. E o Banco Central do Brasil informou que o impacto dessa decisão do Reino Unido de sair da União Europeia será limitado na economia brasileira, mas que caso seja necessário, vai tomar as medidas adequadas para manter o funcionamento normal do sistema financeiro e cambial. E ainda sobre economia, no último sábado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que foi renovado o acordo automotivo com a Argentina até 2020. O acordo anterior estaria vigente até esta quinta-feira, dia 30 de junho. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E o Banco Central também reduziu a previsão de déficit nas contas externas em 2016 e aumentou a projeção para a balança comercial. As informações são do repórter João Pedro Neto. No mês passado, o saldo das transações correntes, que é o resultado das operações do Brasil com o exterior, apresentaram superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A balança comercial do Brasil com os outros países deve ter um superávit de 50 bilhões de dólares em 2016, segundo o Banco Central. Nós temos as exportações recuando em valor 1,5%, sendo que enquanto em volume essas exportações estão crescendo 17%, isso tem um reflexo importante, significa dizer que se em dólares as exportações estão trazendo resultados menores, mas na geração de empregos ou de produtos, em termos físicos, contribuem de uma forma relevante para atenuar esse processo de menor dinamismo. Com os resultados, o Banco Central reduziu a previsão de déficit para as transações correntes no ano de 25 bilhões anteriormente para 15 bilhões de dólares. O Banco Central informou ainda que o investimento direto no Brasil foi de 6 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de maio. O BC também revisou para cima a expectativa de investimento direto no país em 2016. A previsão passou de 60 para 70 bilhões de dólares no ano. Estados Unidos, Países Baixos, Luxemburgo e Espanha foram os que mais investiram aqui no Brasil no mês de maio. Vamos conhecer o exemplo de uma empresa espanhola que acredita nas oportunidades e no potencial de crescimento brasileiros. Está aí uma das bebidas que mais agradam o paladar do brasileiro. O país é o terceiro maior consumidor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E de olho nesse filão de mercado, essa cervejaria espanhola fincou pé por aqui em 2011. O foco são os clientes do segmento premium. São produtos realmente com um pouco de custo mais elevado, um trabalho de fermentação, de cozimento, que leva muito mais tempo. Normalmente com ingredientes mais sofisticados, o que faz ser uma cerveja diferenciada daquilo que o brasileiro está acostumado a tomar. Já são 12 produtos disponíveis em 24 estados do país, entre cervejas e águas e 80 empregos diretos. Em 2014, a cervejaria também começou a produzir aqui no país e o plano é continuar investindo nos próximos anos. O nosso otimismo é muito grande, nós vamos continuar investindo, as vendas seguem crescendo e a intenção é fortalecer cada vez mais a marca no Brasil. Se for consolidar nesse segmento premium, que é onde nós somos especialistas. E assim como esta cervejaria, outros investidores espanhóis também escolhem o Brasil para aportar recursos. Os números comprovam que a relação entre Espanha e Brasil andam bem no plano comercial. O país europeu é um dos que mais investem por aqui. No mês de maio, por exemplo, ocupou o quarto lugar da lista das nações que mais vegetaram recursos no Brasil. E em abril, liderou o ranking. Já existe um fluxo comercial muito grande entre os dois países. A Câmara Espanhola, por exemplo, ela existe há 60 anos, então estamos há 60 anos atuando no Brasil. Mas é verdade que a partir da década de 90, houve um fluxo maior de investimento espanhol no país, motivado pelas privatizações. Então os grandes investimentos espanhóis de grandes companhias começaram na década de 90 e desde então tem se consolidado e aumentado. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.